Alexandre XRE300 Show de bola meu velho Olha o Tony Os motociclistas viajantes Estamos aqui em Alagoas Mais um vídeo da saga Vamos lá 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 Aí a roda pode dar uma travadinha Não por causa do freio Mas por causa da reduzida Na verdade a roda não trava Ela roda menos do que eu deveria Ela roda menos do que eu deveria Eita cada praia é paradisíaca Eita Olha só, sente só o visual, não sei se deu pra ver aqui à esquerda, mas vai aparecer mais aí na frente Sente só o visual Meu velho Que vizu 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 Estamos nesse passeio Show de bola Que vizu 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 Que vizuz Que vizu Que vizu Que vizu Que vizu Só lá na praia do Gunga se não me engano são 7 milhões de coqueiros Ele usa os cocos para a indústria Trabalham com coco Aí tem coco ralado, óleo de coco, vários e vários derivados do coco Até a casca se aproveita As fibras, né? Tem as fibras das folhas do coqueiro também Quando era guri eu fazia pipa, né? Papagaio pipa com as fibras da folha do coqueiro Só que eu empinava pipa perto de casa e não na beira da estrada, né? E nem usava acerol Eu nem tinha conhecimento disso, né? Do problema com os motociclistas Era criança Mas não fazia E lá perto de casa era bem ventilado Dava para empinar pipa à vontade Vou dar um corte no vídeo aqui E tem um treminhão aí Multi-articulado Fui, até amanhã Tchau Tchau